Olá meninas, tudo bem? No último vídeo vocês conferiram os favoritos de cuidados pra pele de 2018 E fiquei devendo os favoritos de makes Então nesse vídeo de hoje trouxe pra vocês produtos que eu mais gostei, que eu mais utilizei nesse último ano Sem make, porque a gente vai aplicar, vai conferir, relembrar a atuação desses que foram meus favoritos Minha pele tá limpa e hidratada com os produtos que eu utilizei no vídeo anterior E vou começar essa preparação com o Prime É um produto que me surpreendeu, gostei bastante porque não só minimiza os poros Como também dá pra usar sozinho, inclusive foi uma das formas que eu mais utilizei E esse produtinho é o BB Blur da Tracta Primer com cor Um produto que me surpreendeu, casou muito bem com a minha pele No início eu fiquei meio relutante por causa da tonalidade dele Mas depois fui me acostumando, minha cor é o médio Gente, usei muito sozinho, como base de base, como pré-maquiagem E a textura na pele é muito boa Como eu gosto de maquiagem mais leve, mais natural, ele funciona super bem sozinho Agora eu vou pra base, duas opções que me surpreenderam Tanto pelo valor, quanto a sua atuação na minha pele Primeiro é a base mate de alta cobertura da Dalla Makeup Uma base que ficou conhecida por ser base vegana Na minha opinião, é uma base que tem qualidade Cobertura dela, pra mediana, pra alta A minha cor 02 E não é das bases que eu uso muito no verão Quer dizer, nem uso, nem chego perto dela Mas no inverno ela atua super bem na minha pele Eu gostei da cobertura, dava um acabamento bonito E eu vou espalhar essa base com o pincelzinho Kabuki F80 da Ruby Rose O pincel é maravilhoso pra espalhar base Assim como a maioria dos pincéis que a Ruby Rose lançou esse ano Foram os meus pincéis favoritos Do outro lado eu vou aplicar a outra base favorita Mate Superfix Base da linha Intense de Boticário Cobertura Não é pesada, não é tão média É uma base que eu consigo utilizar tranquilamente no verão Não nesse verão que temos agora no momento no Rio E vou espalhar com uma esponjinha favorita da Baleana Saad Sem dúvida, foi uma esponjinha que eu me apeguei Usei bastante Apesar de ter testado várias opções Essa daqui de fato foi a minha favorita Corretivo também trouxe duas opções Favorito Natura Aquarela, mais uma vez Eles reformularam e deu uma certa diferença Com relação à textura e acabamento Essa versão é um pouquinho mais cremosa Mais pesada Acumula nas linhas de pressão Mas foi um produto favorito Porque eu gosto dessa cobertura dele Ele tem esse fundo amareladinho Ele cobre na medida E esses pontos negativos selando com pó Hidratando bem Torna-se algo que não me desagrada tão O outro favorito é da Maybelline Instant Age Corretivo que não é só maquiagem Mas tem a funçãozinha de tratamento Apesar de usar muito e não ver muita diferença Com relação a essa questão de tratamento Mas é um corretivo que tem uma ótima cobertura Duração A gente passou a ter uma facilidade melhor pra encontrá-lo O único problema é porque veio muito salgado Mas esses são dois corretivos mega favoritos Que eu usei bastante Agora vamos para o pó Esse foi um ano que eu testei muito pó solto Teve um que na minha pele No meu grau de preferência Se destacou Que foi o pó banana da Zanf Pózinho amarelo Super leve Soltinho E eu gostei justamente pela questão Do tom amarelado Eu gosto desses fundos de tom de base amarelado Corretivo amarelado Ó, eu vou só selar um pouquinho esse corretivo Fiz muito aquela técnica de baking com ele E atuou super bem A vê-lo dando as linhas de expressão Dando uma iluminada Segurando mais a maquiagem Quem acompanha Quem acompanha no Insta E até por aqui Viu que eu tenho utilizado muito o da Playboy Também foi um super favorito Mas eu não utilizei tanto quanto esse daqui Vou varrer só essa parte aqui E vou deixar das olheiras Que a gente vai fazer a maquiagem já já Agora vou pro contorno É uma etapa que eu adoro Contorno e blush Uma palhetinha que eu usei muito Foi a Infallible da Ruby Rose Ela não é só uma palheta de bronzer De contorno Como também de iluminador Peguei esse pincelzinho da Maquilã O Ar 07 As tonalidades que eu mais uso É essa aqui Mais quente Mais fechada Com essa mais fria Essa palheta Assim como a grande maioria da Ruby Rose São extremamente pigmentadas Dá um acabamento bem natural Esfuma bem Vou fazer só desse lado aqui também Porque do outro lado Eu vou aplicar Esse pozinho aqui da Mahave Cor 6 Ele é um pozinho mais escuro Ele é extremamente pigmentado Eu uso com muito cuidado Fica num tom bonito E sem contar que tá na mesma categoria de valores Super em conta Gente, eu fui dar uma olhada no blush favorito E assim A maioria dos produtos que vão aparecer aqui São da Ruby Rose E não tem como não ser Por quê? Foi uma marca que lançou muitos produtos E de certa forma Valorizou o trabalho aqui no Tour da Beleza Enviou as novidades pra testar E daí que eu acabava usando mais os produtos dessa marca E eu vou favoritar uma palhetinha de blush Acho que eles lançaram Que é assim Uma palhetinha linda Que é a Angel Spark E me apeguei mais aos pêssegos Alaranjado Olha, e é lindo Dá um tom de saúde muito bonito Tava esquecendo completamente Teve uma versão que eu me peguei real Que eu usei bastante também Duo de blush Mate de amor da Jasmine E gente, coral também Juntamente com esse tom mais fechado Olha, um pouquinho marrom Mas comigo não funcionava muito como contorno Era mais como blush Deixa eu pegar um pouquinho aqui Só pra dizer que eu não usei Iluminador Também utilizei muito dessa palhetinha aqui A Infallible Vou aplicar de um lado Peguei esse tonzinho aqui Pelo lado Lindo esse tom Adoro Deixei esse lado sem Pra compartilhar com vocês O meu iluminador líquido favorito do ano Versão Love Glow da Tango Vou aplicar um pouquinho aqui É um tom de iluminador com fundo rosado Eu gosto mais de aplicar com a esponjinha E ele não é aquele iluminador super Ele é um iluminador mais discreto É um iluminador com glow, porém mais leve Foi justamente isso que me fez gostar dele Tem resenha de todos esses produtos Que eu tô falando aqui com vocês, tá? Agora vamos pra parte dos olhos Eu vou começar com a minha queixadorzinha A palhetinha mais compacta A Rose Gold É aquela versão pocket Eu que gosto de sombras com tons mais Puxado pro marrom, terroso Essa aqui me atendeu super bem Pegar o primer que vem aqui na palhetinha Até o primer eu acho muito pigmentado Ele é tipo um corretivo, né? Pegar esse tom de marrom mais levinho dessa palheta Com um pincelzinho de esfumar Que me surpreendeu nesse final de ano Da Louis Ancy Ele é um pincel muito lindo O topo dele é arredondado Bem fofinho Pra esfumar ele me atendeu super bem Então eu vou dar uma esfumada aqui Em toda a pálpebra móvel Gente, ele é maravilhoso Outra palhetinha mega favorita Foi a Matte Diva Eyes Não só pela variedade de tons Mais neutros, coringas Mas por ter também esses tons alaranjados Que eu acho que fica lindo Vou pegar um tomzinho de marrom Um pouquinho mais quente Aplicar em cima desse Que eu apliquei antes Com o mesmo pincel Pegada nesse pincelzinho aqui Super suave Agora eu vou aplicar esse tom de laranjinha aqui Que é um pouquinho mais frio Com esse pincel da Macrylan W901 Pegar agora esse pincelzinho menor Ele é da Macrylan também DF07 E vou aplicar todas essas sombrinhas Que eu apliquei aqui Começar pelo marrom Depois eu venho com esse laranjinha Pegar o tom bege Dessa palhetinha aqui Bem de leve Com o pincelzinho de fumar Dou uma esfumada Nessa bordinha aqui Eu vou pegar uma outra Que deveria estar aqui nos favoritos Eu não comentei no início Vai aparecer agora Que é a Be Fabulous Da Ruby Rose também Uma palhetinha linda Que foi super comentada Por ter uma aparência Bem similar Com uma gringa Esqueci agora Se é da Ruda Beauty Tem cores lindas também Mas eu me prendo muito Aos tons marrom Quase não utilizei Os rosados que tem Vou pegar o douradinho Que tem aqui Vou aplicar no canto interno Pegando esse douradinho aqui Debaixo Vou me estender Peguei com o dedo mesmo Vou depois estar aqui Na pálpebra móvel Fazer um delineado Aqui super simples Sem ousadia E teve dois delineadores favoritos Um deles é o delineador líquido Da Belle Angel Igual aquela versão Da Intense de Boticário Que eu amava O aplicador pontudinho Que facilita bastante Na aplicação E a pigmentação dele É super pretinha Nesse momento Não dá pra ficar conversando É muito Olha, bem pretinho Vou aplicar o lápis Delineador também Da Ruby Rose Inclusive é a prova d'água Essa opção Eu já gosto Na linha d'água Não tanto na linha d'água Um pouquinho fora Porque na linha d'água Em si já é molhadinha Essa atuação de A prova d'água Ela já não pega Tão 100% Mas por fora Ele fixa Que é uma beleza Como delineador Já prefiro Quando eu não tô usando Uma maquiagem Com muitas sombras Quando é aquela maquiagem leve Só com bozinho Porque ele já deve melhor Na pele Foi uma opção de lápis preto Que eu gostei bastante Por essa questão De ele fixar bem De ser macio E super pigmentado Cílios postiços Favorito da vida Há muito tempo Ao natural 03 da Kiss New York Sempre que vejo Esse modelo Na farmácia Eu compro Fica bonito Não fica tão extravagante Tão artificial E esqueci de aplicar E falar sobre As máscaras Para cílios Como Que eu ia pular Logo Para o cílios postiços Sem aplicar E mostrar o resultado Para vocês Das minhas favoritas Separei aqui Alguma das opções Que mais utilizei Nesse ano Sem dúvida Foram minhas top favoritas Eu não poderia deixar De aparecer por aqui Mark Big Extreme Da Avon Minha favorita da Avon Aplicador super alongado Nada de acumular produto Máscara da Avon Dificilmente decepciona Essa daqui Foi uma dessas opções Textura dela Vem na medida Já na primeira aplicação Deixa os cílios Definidos Alongados Dá um certo volume Inclusive usei duas Máscaras dessa Nesse ano E o preço também É muito interessante Não é daquelas Máscaras super caras Teve uma importada Muito favorita Inclusive eu comprei Por pedidos Que rolaram Lá nas redes sociais É caro É caro Já falei A gente sofre Com essa roubalheira De impostos Enfim A Beth Galbang Da Benefits Realmente uma máscara Que dá um super resultado Uma máscara maravilhosa O aplicador também É super fininho É um dos meus Aplicadores favoritos Atinge os cílios Na medida Eu não sei se aplico essa Se eu aplico a próxima Que está por vir Não sei Vou aplicar essa daqui Que de certa forma Vocês relembram o resultado Porque a próxima Já está aparecendo por aqui direto E eu usei muito essa máscara Ela dá um resultado Muito bonito De cílios Alongados Dá um volume Dá um destaque Bem bacana Mas o ponto negativo Fica por conta mesmo Do valor Muito salgado E o fato Que a saída De produto dela O buraco aqui É muito aberto Você acaba fazendo Uma meleca Mas verdade seja dita É uma máscara que dá um resultado Muito bonito Dá um resultado bem positivo E a próxima máscara Trópico Verde Da Ruby Rose Máscara queridinha Ela veio com aquela proposta De aplicador curtinho Assim como da Bruna Tavares Tem uma boa textura Dá um resultado muito bonito E eu não apliquei ela Justamente porque vocês já têm visto Nos últimos vídeos Eu estou aplicando direto Agora sim Cílios postiços aplicados Vou aproveitar essa máscara Que não usei em cima Para aplicar nos cílios inferiores Eu não consigo deixar de aplicar Nos cílios de baixo E esse aplicador É uma boa opção Para quem tem medo De borrar por aqui Já que ele é pequenininho Vou dar uma garimpada aqui Para unir os dois cílios Vou voltar com a Be Fabulous E com um pincelzinho Menor Vou voltar com o da Luizan Se esfumar Vou pegar a sombra preta Que tem nessa paleta Que é extremamente pigmentada Não Deixa eu pegar o menor Vou fazer besteira Vou pegar esse daqui Meio achatadinho Que é da China Vou dar uma leve esfumada aqui Só para dar um toque de drama Para finalizar Batom Não tem como decidir Por um só Tem muitas opções aqui Eu separei quatro Daqueles que eu lembro Que utilizei muito Vou começar pelo selfie Da Mariana Saad Todos eles são nudes Não faria sentido nenhum Eu falar de outras cores Se não fosse esses tons Que vocês sabem Que eu gosto mais Nudes Com fundo rosado Com fundo meio marrom Esse da Mariana Saad É um nude Com fundo rosadinho E eu usei demais Outro maravilhoso Que eu usei demais Foi o Viviane Da Bruna Tavares Tem fundo rosadinho também Mas é um pouquinho Mais puxado para o marrom Outro nude maravilhoso Favoritésimo Delícia Da Diversa Uma marca também Super em conta Com batons de qualidade Já tem um fundo Mais para o marrom Também nudezinho Para fechar Um super barato também Primeiro batom Da marca Que eu testei E me apeguei Que é o Avelã Da Marrave Esse também É um tom de marrom Fundo meio acinzentado Olha ele lembra um pouquinho O da Diversa Todos Na minha opinião Tem boa fixação Qualidade Preço ok Não tive problema Com relação a nenhum desses E essa make de hoje Eu acho que vai pedir um Viviane Porque a maquiagem está super Toalha Esse Viviane é um nude Com brilhinhos É tipo uma leve Porfurininha E esse é o resultado Da maquiagem de hoje Utilizando apenas Os produtos Super favoritos Deixa aqui nos comentários O que vocês acharam Dessa maquiagem Dá para perceber Que cada lado Foi feito com um tipo De produto Vocês viram Base diferente Corretivo diferente Mas no final A gente sempre dá um jeito Esse vídeo ficou Extremamente longo Os favoritos capilares De 2018 Ficaram para o próximo vídeo Tem produto Que vocês inclusive Pedem resenha Nele Eu vou poder falar Com mais calma E clareza O que eu achei O resultado E todos os detalhes Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Deixa aqui seu like Se você gostou E compartilha aqui com a gente Nos comentários Quais foram os seus produtos De maquiagem favoritos Aqueles que você mais utilizou Em 2018 Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Grande beijo Fique com Deus Obrigada pelo carinho Tchau, tchau